O que aconteceu desde a primeira vez que você encontrou com esse líder comunitário? A primeira vez ele me abortou, mostrou a arma, me ameaçou, a minha família. Você tava indo pra escola? Tava, indo pra escola. Aí, no detenção, eu fui embora. Na segunda vez, ele me levou pro apartamento, me obrigou a fazer sexo com ele. Aí eu fiz e me obrigou a tirar mais foto. Aí passou. A terceira vez ele só ficava me ameaçando pra que ia fazer com a minha família se eu abrisse a boca. E aí, realmente, eu posso dizer que não houve isso aqui, entendeu? Que eu sou o porteiro. O senhor nunca viu nada disso acontecer aí dentro do prédio? Não, perfeitamente não. Quando foi agora? Foi agora em março? Estourou. Que foi quando a comunidade viu tudo isso? Ela quer justiça. Eu quero justiça. Ela quer. E como eu quero justiça? Eu não quero a morte deles, não quero, porque eu sou evangélica. Eu quero a justiça, primeiramente Deus, depois dos homens. Porque o que eu estou passando, eu vivo de cidade em cidade, escondida. Bom, eu acredito, porque por todo o andamento, a vivência que eu tenho, não vai acontecer nada. A justiça vai, elas vão obter medidas na justiça de proteção, mas nós não temos um programa oficial no Brasil de proteção de testemunha. E a família vai ficar foragida, vai haver uma inversão de valores. Em vez de vítima, vai passar a ser criminosa, porque ela não vai poder aparecer.